Fala galera, Dani Gil na área e hoje nós estamos indo para duas atividades da escola. A primeira é para Queens Mavens, que é uma montanha. E aí, eu já fui nessa montanha, tem a descrição aí do vídeo. Se vocês quiserem assistir, vão lá. E só que agora a gente vai fazendo uma trilha diferente. Depois a gente vai para uma feira de Natal. Eu acredito que vai ser bem legal. Acompanhe a gente aí. Para vocês que estão vindo conhecer Nocturaria, aqui tem duas trilhas, tá? Então tem essa trilha que eu estou indo aqui agora e tem uma outra segunda trilha do outro lado da montanha. Então vamos lá. E eu acabei de chegar aqui no topo da montanha. E dizem que se você colocar uma pedra lá no topo, que é onde a rainha está enterrada, traz boa sorte. Mas se você pegar uma pedra aqui de cima e levar lá para baixo, dizem que traz muito má sorte. Então, já que eu estou aqui, vamos colocar uma pedra lá em cima. Agora o céu abriu, está azulzinho. Está bem bonito o dia. E a gente está indo agora para a feira de Natal. Só que você vai ver a feira de Natal nesse outro vídeo que eu vou deixar aí o link na descrição. Então, não esquecem aí de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar aí com seus amigos. Ops! Ops!